Aê, de novo elas! Vamos ter uma... Ah, agora vamos ver se dá certo. Olha, eu já estou na internet do celular. Já mudei todas as configurações aqui para ver se dá certo, Bi. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Qual é o assunto? Então, a gente já passou por vários, né? Ô, Bi, você quer trazer alguma pergunta que a gente tinha preparado? Só para dar uma engatada de novo? Sim, eu acho... O tema, gente, é a gente nessa quarentena, lidando com as nossas emoções, com as nossas relações, etc, etc e tal, né, Bi? Sim. Então, Dani, eu acho que de tudo aquilo que a gente estava falando, sobre a ideia do controle, das rotinas que a gente cria, eu acho que seria importante a gente pensar até que ponto vale a gente criar uma rotina para segui-la, né? Sim. Em algum momento isso pode funcionar muito bem e quando a gente percebe que isso não funciona, como é que a gente pode lidar com isso, né? E como é que a gente traz as crianças para essa rotina? Acho que esse talvez seja o maior desafio, né? Vocês estão ouvindo bem? Vamos ver quanto tempo dura isso, mas, ó, nossa persistência está grande. Então, assim, a hora que a gente pega a situação da responsabilidade das crianças, por exemplo, com a escola, com o online, com tudo isso, e a gente pega para a gente garantir que tudo isso funcione, a gente pode até estar com uma intenção maravilhosa nessa história e provavelmente estamos, mas na situação do dia a dia, o que a gente acaba observando, e talvez vocês estejam observando isso, é que as crianças vão ficando mais irresponsáveis e mais folgadas, porque ela começa a entender que a lição de casa, que a princípio era dela, passa a ser sua, adulto, que começa a cuidar de garantir que ela faça, garantir que ela não se atrase, garantir que a lição será entregue na hora. Então, como você está cuidando, eu começo a falar, não preciso me preocupar com isso. Então, a forma da gente sair desse lugar de garantia e entrar num lugar de convite à responsabilidade, uma das formas é a gente criar essa rotina flexível que a gente estava falando, né, Bi? Que é assim, a gente criar uma rotina junto com essa criança e dizer, olha, a lição de casa, tem muita gente dizendo, ah, eu acho que não tinha que ter nada, eu acho que tinha que deixar as crianças de férias, etc. Eu vou dizer para vocês, eu acho muito rico a gente lidar com a flexibilidade desse momento, de ter que, sim, ter tarefas a cumprir, todos nós temos. Eu acho muito rico isso, agora percebam que isso fica difícil quando fica rígido. Às vezes fica rígido por parte da escola, que a escola acha que só há isso a ser feito, quando há tanta coisa a ser feita. Então, eu sei que tem muitos professores aqui, essa flexibilidade de acolher, de dizer, hoje não deu para entregar, será que amanhã você pode? Às vezes as crianças não vão conseguir, aqui eu estou vendo, às vezes não conseguem submeter a lição. Então, vem um Z e vem um e-mail, não entregou a lição. Em vez de você chegar lá já dizendo, mas você não entregou! Fala, ó, deu um probleminha aqui. O que você quer fazer com isso? Aí você vai ver que a criança começa a desenvolver processos e aprendizado para lidar com essa situação escolar que é nova para ela também. Então, por exemplo, aqui eu vi a Malu, teve umas experiências de, tipo, apesar dela achar que tinha mandado a lição, o professor não receber. E eu fui vendo ela criando. Óbvio que eu estou dando algum suporte, mas o professor não receber é uma responsabilidade dela. Eu estou aqui para ajudar ela a fazer o pedaço dela e não para fazer por ela. Se eu passar para a garantia, eu vou falar daqui que eu que mando a tua lição. Mas se eu entendo que ali tem um aprendizado, na hora que o professor não recebe a lição e eu recebo esse e-mail, tem uma super oportunidade ali dela olhar e falar o que eu fiz? Eu não mandei, ou eu mandei, mas eu não entendi se foi, se não foi, então agora eu preciso checar quando vai. E aí você vai vendo a criança crescendo em responsabilidade. Então, a primeira coisa é a gente sair do lugar de garantia, construir com as crianças uma rotina flexível de que horas você quer fazer a sua lição, como é que você quer construir a sua rotina do brincado, se alimentar, falar com as amigas. Vamos deixar isso flexível, mas não dá para tirar. Ou um dia que a criança está muito indisposta, ou está chateada, ou está irritada, ela vai falar para você, mãe, eu não quero fazer a lição hoje. Você vai falar, bom, mas o que você sugere? Porque a lição precisa ser feita. Se o dia não é para hoje, será que a gente pode ou mandar um e-mail para a professora, ou se amanhã pode entregar, então amanhã você vai ter o dobro de lição. Está entendendo isso? Topa isso? Então, eu vou trazendo a criança para essa participação, mas ela nunca sai do convite à responsabilidade dela nessa história. E a forma que a gente tira essa criança disso, que esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento, é a hora que você passa, garante, e garante que vai dar certo. E a gente começa a tirar exatamente as experiências de falha, de deu errado, a gente tira a criança dessa experiência, e que acaba tirando da criança também a oportunidade de aprender para a próxima. O que já foi, já foi, mas eu posso olhar aquilo, aprender o que deu errado e transformar alguma atitude e me aprimorar para o amanhã que vai vir com desafios semelhantes também, né? Sim. O que eu tenho percebido também, Dani, como a gente falou no início, a gente está vivendo uma montanha russa de sensações no mesmo dia. Então, muitas pessoas já não assistem, mais a televisão, porque isso envolve a todo momento notícias ruins, enfim. E eu fico pensando como é que a gente poderia lidar com todos esses sentimentos que aparecem no mesmo dia, né? Porque acho que a gente volta para aquela ideia do controle e não escuta isso que está sendo dito, né? Então, assim, os pais não se escutando, se escutando nesse sentido, né? De acolher isso do medo, do nervoso, da ansiedade, da angústia. E como é que isso reflete nas crianças, né? Porque o que eu percebo é que os pais da escola, muitas vezes, os maiorezinhos, a gente tem lá na escola até o quinto ano, então, o pai desses maiorezinhos começa com o chefe deles, mas porque também estão muito estressados, né? Então, assim, os pais, os pais, sobre todas essas emoções que aparecem, né? Sim. É muita coisa junto, né? Bi, você começou a rodar pensando aqui, você está falando olhando o seu áudio. Você está me ouvindo? Bi? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Nossa, esse mundo ficou congestionado, hein, gente? Ô, Lole. Da Bianca está falhando. O meu, vocês escutam? Bianca sumiu. Ai, Bi, do céu. Eu, vocês escutam? Tá, a Mária aqui, um beijo, Ana Paula. Beijo, Ana. Dani, sim. Ô, Bi, você não quer mudar de lugar aí na sua casa? Ir para algum outro canto? Talvez melhore, hein? Isso, isso. Ó, gente, a gente comunicou agora, hein? Ô, gente. Não? Que judiação. Você está no Wi-Fi ou você está no celular? Wi-Fi? Não. Será que você me ouviu? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tem aqui. A irmã da Bi está aqui, não está? A Paula, não é, Paula? Você é parente da Bi? Estou vendo pelo sobrenome. Não. Vai para perto da internet, Bianca. Boa. Ou sai do Wi-Fi. Às vezes, do celular é melhor. 4G. Boa. Eu fiz isso também. 4G, Bi. Gente, está demais. Ixi, Laiá. Saiu. Vamos ver se eu chamo ela de novo. Espera aí. Tira os comentários. Boa. Ah, eu não queria tirar os comentários, mas tá, eu vou tirar. Como é que tira? Isso eu não sei. Não. Deixa eu ver. Liga e desliga. Ocultar. Eu travei? É sério? Ah, não. Espera aí. Eu travei? Eu estou travada? Não. Voltou. Eu não sei tirar os comentários, gente. Alguém sabe como faz? Ah, vocês são tão lindas de estar aqui ainda, né? E trava, destrava, trava, destrava. Não é? Eu estou normal. Tá bom. Deixa eu... Espera aí que eu vou... Vou ver se eu chamo a Bianca aqui. Será que eu consigo? Ah, eu vou desativar o comentário, mas vocês estão sendo muito importantes nesse suporte agora, de estar funcionando, não estar funcionando. Espera aí. Desativar. Ativar. Eu vou mandar o convite para a Bi de novo. E aí eu vou desativar. Uns três pontinhos. Muito obrigada. Eu acabei de descobrir. Estou aguardando a Bianca. Ai, gente. É uma epopeia, hein? Ai, que susto. Será que a gente consegue? Ó, eu vou desativar os comentários que falaram que melhora. Você está no 4G ou no Wi-Fi? Gostou do... Eu estou no Wi-Fi. Será que não é melhor você ir para o 4G, Bi? Eu fiz isso agora. Eu coloquei os dois que eu tinha tirado. Se cair de novo, se travar de novo, a gente... É a última tentativa. Ah, tá bom. Persistentes, vamos. A gente tirou os comentários agora. Eu estou triste. Mas manda o coração para dizer que está tudo funcionando, né? Senão a gente não sabe mais agora. Mas o Bi... Então a gente estava falando, né? Das emoções. E do quanto está difícil a gente lidar com o estresse do outro. A irritabilidade do outro. A frustração do outro. Quando a gente também está sentindo a mesma coisa. E eu vou dizer para você. Uma das coisas mais poderosas. E eu recomendo super o livro da Brené Brown. Que você também já leu. É o eu também. O acolhimento frente aos sentimentos. Ele é o caminho que traz para a escolha da gente aprender com tudo que a gente sente. E perceber as nossas necessidades em tudo que a gente sente. Então, culturalmente, a gente vem de um aprendizado errado, na minha visão. Equivocado mesmo. De achar que a tristeza é ruim. A raiva é ruim. O medo é ruim. Quando, na verdade... E muitas vezes como pais. Em nome dessa felicidade dos filhos. A gente acaba deixando nossos filhos super atendidos. Super felizes. Mas num custo de uma relação. Que hoje a gente falava disso no curso. Ela está sem tensão. É só sobre o conforto das crianças. E isso é perigoso. Porque é nessa relação que passa por sentimentos. Por experiências fora da nossa vida familiar. Dentro da vida familiar. Que a gente vai construindo relação. Espaço de consideração. Espaço de perdão. E é o aprendizado para lidar com todas as emoções. Então, o que eu diria é... Acolha. E antes de abrir a boca. Dá uma perguntadinha aí. Eu passo por isso? Eu sinto isso hoje? Eu tenho medo hoje? Eu tenho insegurança, irritação, frustração hoje? A gente tem. E a hora que a gente começa a acolher nossos filhos nesse lugar. A gente vai ver, assim, uma maturidade acontecendo. No sentido de receber as mensagens dessas experiências. Os convites. A responsabilidade. Mesmo que eu esteja brava. O que eu faço com isso? Eu jogo uma bomba em cima do outro. Eu consigo me acalmar e perceber que eu estou muito chateado com uma coisa. E precisando dela. Então, a hora que a gente entende que esse lugar também é muito precioso. A gente começa a tratar, mesmo nos momentos difíceis, com muita gratidão. Porque tem aprendizado enorme ali pra gente, né? E agora estamos num contato intenso. Então, assim, isso tá muito mais intenso. E talvez muito mais desafiador. Mas talvez tirando a gente desse lugar, às vezes, como pais e como professores e como profissionais, de um lugar tão grande e redistribuindo as forças no sentido da responsabilidade. Óbvio que a gente é norte. Óbvio que a gente dá contorno. Óbvio que a gente dá limite. Mas eu posso fazer isso de um lugar de quem julga sem perceber o quanto também é falho. E podemos cair numa hipocrisia muito grande, como pais. Ou eu posso fazer isso de um lugar de quem também tá aprendendo. E isso nos põe juntos, como pais e filhos e próximos, né? Numa relação de confiança e de amor, mesmo nos desafios que vamos viver sempre. Estando nessa condição humana que temos, né? É, ouvindo você falar, eu ouvi uma frase essa semana da minha irmã, assim, né? A gente, nós psicólogos, a gente também colapsa, né, Dani? Total! E como? Bom que fique bem claro aqui, né? E ela me falou, assim, quando a gente tá no meio da tempestade, a gente não consegue criar um caminho. A gente não consegue chegar a um ponto em que a gente possa fazer de um lugar mesmo que tenha acolhimento, que tenha empatia, né? E eu acho que é um pouco disso. A gente tá no meio do olho do furacão, né? Então, assim, muitas vezes com os nossos nervos, a flor da pele, né? Tudo gritando dentro da gente, a gente quer encontrar caminho, a gente quer ditar regras. E aí, às vezes, vem desse lugar de desconsideração com o outro e de desconsideração com aquilo que a gente tá sentindo, né? Então, quando a tempestade passa, porque vai passar, né? Em algum momento passa, aí sim a gente tem até recursos, né? Pra poder pensar, pra poder se desculpar, se for o caso, né? Sim. E às vezes a tempestade são cinco por dia, não é isso? Então, vem cinco furacões, cinco tornados, né? Dentro de casa. Mas é interessante isso que você tá falando, porque, assim, quando a gente começa a entender a função das emoções, você começa a entender que a irritação, por exemplo, a frustração, a raiva, ela te conta do quanto você queria que tudo andasse do jeito que você quer que ande e não anda. Então, mesmo nesse momento que a gente tá num momento de vulnerabilidade intensa, se eu quiser que a coisa ande do jeito que eu quero que ande, eu vou andar frustrada e raivoso o dia todo. O medo me conta, a ansiedade me conta de eu querer fazer projeção futura e tentar controlar o amanhã, que eu também não controlo. A tristeza, muitas vezes, me conta de eu querer que algo já estivesse acontecendo do jeito que eu gostaria, quando ainda não tá. Então, assim, é quase que uma tristeza de se dar conta de mim, sabe? Se dar conta de que caminho eu dei conta de fazer. A vergonha, a culpa. Então, assim, tudo isso são notificações tão importantes e é tão lindo perceber que a hora que a gente vai de verdade lá pra dentro, a gente olha as nossas intenções, às vezes o que a gente quer é... A gente entende a prepotência dentro da gente, a gente entende a arrogância, às vezes soberba, às vezes exibicionismo, tudo isso que tem dentro da gente, a gente começa a olhar esses sentimentos, que a princípio a gente quer evitá-los, né? Com muita atenção, porque eles estão contando de um posicionamento. Eu, esse domingo, eu fiz uma surpresa pro Rogério, que foi aniversário dele, eu consegui organizar de fazer um piquenique. E o piquenique ia ser às quatro e meia da tarde. E a gente ia ter acesso ao mar, é um lugar que eu pedi emprestado, eu fiz um auê pra conseguir isso. Três horas, começa uma chuva e uma pancadaria. E aí eu tava em casa, assim, frustrada, de bico, todo mundo já dizendo, ih, não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. E eu, era uma bravezza, parecia que eu tinha três anos de idade, mas era uma assim, ah, vai dar, ah, vai dar, vai ter que dar, porque eu quero ir, porque frustrada, irritada, brava, curiosa, tudo. E uma hora o Rogério falou pra mim, meu marido, você tá tentando controlar a meteorologia, ou você já percebeu que você não controla a chuva, que você não é culpada de estar chovendo, que talvez não dê, mas não tá na tua mão isso, você fez o melhor que você podia. Aí meu beiço retragiu o beiço, eu é realmente que droga, mas tô tão chuteada e tal. Gente, quando foi seis e quinze, abriu um sol aqui, tá anoitecendo oito da noite, né? Abriu um sol, aí a pessoa que eu tava combinada de emprestar o terreno, que a gente ia fazer o piquenique, mandou só uma mensagenzinha assim pra mim, Dani, tá sol, e o terreno tá aberto. E aí na hora eu dei um pulo da cama e falei, gente, vamos! E aí foi super legal. Mas a hora que eu tô entendendo aquela frustração, ela só tá dizendo, você quer que o mundo ande do jeito que você quer que ande? Ele não anda. E eu vou ficar me debatendo com isso. A gente vê isso acontecendo com crianças de dois anos numa birra, a gente vê isso acontecendo com crianças de nove, argumentando, mas por que não? Qual o problema? Por que não? Por que não dá? Porque, não sei o que, o que custa? Mas tem que ser tudo do seu jeito? E tem que... Então, isso tá dentro da gente. A hora que a gente aprende a ouvir isso, a gente começa a entender que você vai passar pequenas e grandes tempestades todos os dias, tem momentos desafiadores, momentos frustrantes, movimentos gostosos, momentos ruins, mas você tem sempre a responsabilidade de cuidar de que lugar você vai lidar com eles. A emoção, ela vai vir sempre, porque você tá vivo, mas o que eu faço com isso é minha responsabilidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente aprender como pais e profissionais e professores e tudo mais, porque a hora que eu entendo a dificuldade disso, eu consigo acolher a frustração e a raiva do outro de um jeito diferente, né? Agora eu falei pelos cotovelos, hein, Bi? Desculpam. Não, e eu tava falando com o pessoal, né? Eu falei, gente, vamos deixar ela falar. Vocês já estão... Ai, não! Vamos ouvir a Dani, vocês precisam ouvi-la. Querida. Bi, como é que você acha que... Como é que você acha, por exemplo, que dá pra lidar dentro de casa quando a explosão acontece? Porque a gente tem trabalhado muito a questão do perdão. Então, você falou isso, né? A hora que passa a tempestade, às vezes, não deu pra segurar aqui, mas passou. Você tem vivido na tua casa a experiência de perdão, de pedir perdão pelo que você começa a perceber que você faz? Mas o que aconteceu na sua casa quando isso começou a acontecer? Sim. Então, Dani, o que eu percebo é que na hora da explosão, né? Que essas coisas acontecem, muitas vezes a gente não consegue se dar conta de cuidar daquilo que sai da gente, né? Já é a explosão, já saiu, né? E muitas vezes a gente precisa do outro pra que nos sinalize isso, né? Do quanto doeu, do quanto machucou. E eu acho que isso é um exercício que a gente pode trazer pra dentro de casa, sabe? Da gente poder sinalizar pro outro, né? Quando sai alguma coisa daquele outro que nos machuca, para que a gente crie esse espaço de perdão, né? Porque o que eu entendo é que muitas vezes fica troca de farpas mesmo, né? Você me ataca e eu te ataco e acaba por aí, né? E cada um fica emburrado por um canto. Uma hora isso não vai passar, porque no final todo mundo se ama. Mas esse espaço de perdão, muitas vezes, ele não acontece porque a gente não consegue ir pra humildade e ir pra humanidade de falar, caramba. Aquilo que você falou naquele momento, puxa, me doeu muito, né? Sim. E às vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente tem medo que o outro aponte o nosso erro, né? A nossa parpa. Mas quando a gente entende que isso é um espaço em que a gente cria, sim, o perdão, o acolhimento, a consideração, a gente vai entendendo que não se trata de... apontar o erro do outro somente, né? Mas se trata de criar um espaço em que a gente realmente possa cuidar disso. Sim. De poder falar, é verdade, tá todo mundo sem saber como agir. Me desculpa pelo que saiu de mim, né? E a gente poder cuidar, porque quando quem me sinaliza é uma pessoa que me ama, eu preciso ouvir isso de um lugar de muita consideração, né? Sim. A gente não quer machucar ninguém, mas às vezes acontece. Às vezes, bastante, às vezes. Um bastante, bem bastante. Mas você sabe, Bibi, que isso que você está falando é assim, o que a gente mais vive e vê, né? É eu justificar o que eu estou falando para você agressivamente, que seja, porque antes você fez tal coisa. O que eu tenho experimentado muito nessa história do espaço de perdão é que a gente sempre sabe tudo que o outro precisa pedir perdão. Mas a gente nunca percebe o que a gente precisa pedir perdão. Então a gente está sempre num movimento muito grande de perdoar o outro, mas a gente não percebe que a gente tem muito perdão para pedir. Então, uma das experiências que eu vivi aqui na minha casa, que foi libertadora, foi exatamente, independentemente do que o outro faça, eu tenho que cuidar do que sai da minha boca. Saiu bobagem, agressão, violência, voadora. O meu desrespeito, ele é muito cirúrgico. Ele não é muito barulhento, mas eu falo alguma coisa que eu boto o outro, tadinho, assim. Então, eu sei como ele é. Eu sei quando vem a fúria e eu fico repetitiva, eu fico indignada. Você já tinha que saber, já tinha que ser, já tinha que dar conta. Então, eu hoje localizo isso com tanta clareza que a hora que sai, eu já vejo. Ih, foi, né? E aí eu peço perdão. E a experiência que eu comecei a ver acontecer, tanto aqui na minha casa, quanto no consultório, com as famílias do curso, é que a hora que você levantou a sua bandeira branca do que você fez, o seu pedido de perdão, o outro, ao invés de continuar pensando tudo o que você faz de errado, ou fez de errado, ou fez de agressão, você já disse. E aí o outro, ele começa a fazer essa investigação nele também. Então, é a lupa no coração. E aí, daqui a pouco, pode demorar alguns dias, gente, porque está todo mundo lidando com seus orgulhos aí. Mas pode demorar algum tempinho, ele vem falar, você me perdoa, que aquele dia eu isso, 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 isso. Então, o perdão, ele desarma, né? Às vezes, uma disputa que está muito acirrada, e às vezes uma disputa que está muito engrenada, onde está todo mundo disputando razão, e isso vai fazendo a gente parar de se ouvir cada vez mais e se afastar cada vez mais. Então, isso com os maridos, com as esposas, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Assim, gente, saiu violência, peça perdão. E aí você vai aprendendo qual é a tua violência, né? Temperamentos mais dominantes vão ter uma violência mais barulhenta e explosiva. Culturalmente, a gente tem a tendência de achar que só ali tem violência. Mas, às vezes, uma pessoa hiperpaciente deixa o outro dez dias a pão e água, mas ele não deu um grito. Mas aí isso é violento pra caramba. Um analítico vai trazer fatos, 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 se conta fatos no argumento, você não tem o que fazer, está errado mesmo. Então, a hora que a gente vai entendendo esse processo, você vai se responsabilizando pelo que você põe pra fora. E aí, gente, é tão interessante isso, o perdão, ele é uma paz muito rápida que a gente volta a ter, entende? Ixi, parou aqui. Bi, vocês estão me ouvindo, gente? Manda um coração se estiver ouvindo. Está ouvindo, Bi? Eu adoro a cara. Olha a frustração. Ao vivo, gente, a pessoa está frustrada. Está ouvindo? Está ouvindo? Não? Deixa eu ver se tem alguém mais ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Escreve que eu ativei aqui o comentário de novo. Sim? Está ouvindo, Bi? Não? Ah, gente, do céu! Acho que ela vai sair e vai entrar de novo. Bianca, não, Dani, sim. Faz sentido isso para vocês, gente, do perdão? Vocês conseguem se perceber nessas dinâmicas? Dani, sim. Só a Dani. Ah, galera. Bi? Eu vou tirar a Bianca. Dani, sim, Dani, sim. Eu não sei nem há quanto tempo que a gente está aqui. Vocês sabem? Ele avisa, gente, quando falta um pouco? Aqui. Vamos ver. Sim, faz sentido. Que bom, gente. Espera aí que eu estou esperando a Bi de novo. Pronto, amor. Está me ouvindo? Estou. A gente já está há uma hora, Dani. Então, estou com medo de cair isso aqui porque, às vezes, não avisa, né? É. Olha, foi bom, hein, Bi? Apesar dos pesares, olha lá, vida real na veia. É, eu acho assim, a gente foi dando o nosso jeito aqui, né? Eu não sei se é a conexão, eu não sei o que foi, mas eu sei que a gente foi dando o nosso jeito. para poder levar um pouco para esses pais, para as pessoas que puderam nos ouvir hoje, um pouco de como a gente cuida, né? Sim. De tudo que a gente recebe desses pais, nós que trabalhamos muito com famílias, né? Sim. E é essa forma em que a gente busca cuidar, né, Dan? Esse é o nosso trabalho. Amém. Isso que a gente ama fazer. E, Bi, deixa eu dizer uma coisa para você. É assim, né? Quando a gente tira, a gente começou a conversa falando isso, mas eu não posso deixar de dizer, né? Quando a gente começa a entender que a nossa sustentação colocada em coisas efêmeras nos dão uma insegurança muito visceral, a gente começa a diminuir de tamanho e a perceber a necessidade de Deus também no processo de estar vivo aqui. O processo de fé individual de cada um e tudo mais. Então, assim, a gente tem vivido um colo muito lindo nesse processo do curso, mas eu queria convidar a você que está aí na cidade da Bi, nessa escola linda, que, assim, busquem esse colo dela, que é um colo muito maravilhoso, muito delicioso. Busquem ajuda para sair desse lugar de tanta expectativa e exigência das famílias e entrar para esse espaço de perdão, de consideração. A gente não aprendeu a fazer isso. Às vezes, a gente quer fazer diferente dos pais, mas aí a gente solta demais e a gente se abandona como pais. Então, a Bianca, assim, eu recomendo de olhos fechados a seriedade do trabalho dela, o trabalho dela junto à escola. Acho que a escola, assim, a gente se emocionou, né, na escola propondo isso e a gente falando vamos, porque é muito legal ver a escola também se propondo a um colo e um acolhimento num momento como esse. Então, eu te agradeço muito, Bi, o convite. Acabamos neste Instagram, depois volta para o outro e tudo mais, mas a gente conseguiu não lidar, que bom, com a perfeição, com a ilusão, com o mundo ideal que hoje nas redes sociais estão tão intensos e a gente conseguiu, com todos os atabancos que tivemos, nem existe essa palavra, acabei de inventar, a gente conseguiu se encontrar e acho que, assim, a vida funciona bem desse jeito e a hora que a gente pode cuidar disso que é tão importante, a gente realmente passa a ser muito graça do jeito que dá para ser e hoje eu estou muito agradecida pela oportunidade, tá bom? Eita nós, que travou! Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não? Olha, mímica agora, hein? Eu amo você, entendeu? Muito obrigada, fica com Deus e parabéns pelo seu trabalho, viu, Bi? Um beijo! Vamos? Turma, um beijo! Obrigada, viu, gente? Eu vou deixar salva a live e a gente continua aprendendo juntos, tá bom? Te amo, Bi! Beijo! Tchau, amor! Tchau, amor! Tchau, amor!